Bruno faz desabafo após críticas! Ele que fez uma homenagem pra Marília Mendonça, ele acabou se emocionando. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Olha a vinheta. Aô, Trimorito! Bom, eu sou o Melhor Bento e você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixar o dedo no like aí, se você concorda com a homenagem aí e o desabafo que o Bruno fez, que eu já vou mostrar pra vocês. Já deixa o like. Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo aqui e comentem bastante aí a opinião de vocês. Deveriam cancelar os shows ou não? Comentem. Segue a gente lá no Instagram que a gente anuncia também muitas notícias por lá. E se inscreve aqui no canal pra você receber os vídeos diários. Bom, turma, continuando aqui com o especial Marília Mendonça, a repercussão do que está acontecendo no cenário da música. Muita gente está pedindo pra gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo, além de outros também que a gente vai começar a trazer pra vocês. E quem está criticando, se você não gostou, é só você não assistir. Bom, turma, o Bruno Marrone acabou fazendo show durante este final de semana. Sábado ele fez em Fernandópolis. E domingo ele acabou fazendo também um show, não me recordo aonde que foi, acredito que foi em Minas Gerais, né? Isso, alguma cidade de Minas. O Bruno acabou fazendo uma homenagem pra Marília Mendonça. Porém, antes de ele fazer esses shows, nos flyers dos shows do Bruno Marrone, que estava confirmado pro sábado e domingo, já que todo mundo estava cancelando os shows. Muita gente foi nesses flyers, muita gente foi criticar o Bruno Marrone por fazer esses shows. Como eu disse no vídeo do Eduardo Costa, se você não viu, o Eduardo Costa e o Bruno Marrone foram os únicos que acabaram fazendo show durante esse final de semana. Eu acho que a gente tem que respeitar tanto as pessoas que cancelaram os shows, tanto as pessoas que preferiram fazer os shows do final de semana, tá, turma? Eu acredito que cada um sente de uma forma totalmente particular, de uma forma diferente, uma pessoa da outra. Tem gente que não conseguia nem ver o microfone na frente, outra pessoa, mesmo, né, sentindo a perca da Marília Mendonça, quis fazer o show pra homenagear a Marília, né? Então, a gente tem que ver por esses dois lados também. Confere aí o momento que o Bruno acabou cantando Vida Vazia, ele acabou se emocionando, e depois desse vídeo, ele acabou fazendo um desabafo que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vida Vazia,!". Vida Vaz Вazia, não dá por isso, por isso. Vida Vazia, não dá para vocês, Deusagan, também tenta eles. Vida Vazia, não dá para eles, por isso. Vida Vazia, não dá para eles, por isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Acabou fazendo um desabafo Também e a gente tem um vídeo exclusivo Que a gente vai trazer aqui pra vocês Confere aí A Rony caiu de helicóptero E saiu invetinhando Batendo poeira Aconteceu nada com ele Aconteceu o que com você? Você quebrou alguma coisa? Eu tive uma espériação aí nos braços Não vou bater na poeira Tive uma espériação nos braços De pele Você queria ter morrido? Não, claro Não pressão nada com você? Não, eu acho que não Seu pressão estava 12 por 8 Na hora que ele caiu Eu tinha que estar desmaiado, né? Eu desmaiei, então Você sabe o que me conforta? Esse acidente da Marília Foi uma coisa tão impactante Que eles não viram nada Morreram na hora Desencarnaram na hora E outra Tem uns outros lá Vimos nós lá Que estava lá também Que era o secretário da Marília Que molhou a minha toalhinha Tem 5 dias Filipe, pega uma toalhinha molhada Todo caro do caralho Mola, né? Vamos dar de assunto, vai É fácil, gente É a vida É o nosso destino Não sei o que é mais difícil É morrer ou ficar de cabelo É a nossa missão de que não de nós A sombra de um amor Que já não me tem mais É brincadeira Eu falo assim porque eu sou espírita Eu não acredito na morte Não acredito mesmo A vida continua Isso é uma passagem Pode acreditar na reencarnação ou não? Independente Mas a vida continua Não é? Tem gente que não acredita na reencarnação Quem que acredita na reencarnação Levanta a mão pro outro Quem que acredita na reencarnação Levanta a mão pro outro Quantas pessoas acreditam na reencarnação, né? Não acredito Mas isso não muda nada E a gente tem que ser Gente boa Da mesma forma, né? E fazer o bem Né? O cachorro tem gaveta, né? Carnal É Então me dá um pouquinho Do seu dinheiro, por favor Isso aconteceu no show de Fernandópolis Vocês viram qual que é O posicionamento do Bruno? O Bruno já pensa de uma forma diferente Ele diz que não acredita, né? Na morte Ele acredita na reencarnação E tudo mais Você vê como cada um tem uma cabeça totalmente diferente Sobre esse assunto que é muito delicado Então as pessoas que estão criticando Tanto quem cancelou E tanto quem quis fazer os shows Tem que respeitar, turma A gente não tem que ser fiscal de sentimento Num momento delicado como este É igual aqui Esse canal Esse canal decidiu Não noticiar O falecimento da Marília Na sexta-feira E nem no sábado Porém A gente começou a fazer vídeo no domingo Tá? E vídeos em forma de homenagear Em forma de noticiar O que está acontecendo Já que saem todas as mídias aí Que sempre nunca gostou do sertanejo Estão tentando, né? Agora noticiar coisas da Marília Esse canal que sempre viveu E sempre respeitou o sertanejo Vai continuar fazendo vídeos Sobre Marília Mendonça Sim Tá bom? Então Se você quer que criticar Vai criticar outras pessoas Que sempre meter pau no sertanejo Nunca defendeu o sertanejo Nunca defendeu Marília Mendonça Aqui nesse canal A gente sempre defendeu o sertanejo Sempre defendeu Sempre falou muito bem de Marília Mendonça Há quatro anos atrás Um dos primeiros vídeos do canal Foi a gente falando Sobre as composições Sobre a obra de arte Que a Marília Mendonça tem Ao compor Então Quem quer vir criticar a gente aqui Vai criticar outro lugar Aqui não, tá bom? Desabafei Tchau, obrigado Tchau, tchau Obrigado.